Estou aqui com o meu amigo Jorge Cunha e com o André Ceprino e vamos falar um pouco de tudo, não é? De digital, mas principalmente de analítica. O Data Studio vai revolucionar um bocadinho a maneira como se apresentam os dados. E, portanto, o digital pode ampliar de maneira perspectiva aquilo que é a experiência na loja física. Os dados vão ajudar a alinhar a estratégia, a aplicar a estratégia e com o maior retorno do investimento possível. As decisões não devem ser uma inteligência artificial de tomar. Ou se tomar, tem que justificar muito bem porque é que está a tomar e tem que dar a uma iniciativa do poder final, não é? Do poder final, por exemplo. Hoje em dia, basta ir ao Google Trends que sabemos perfeitamente o que é que se procura. De uma forma muito simples, não é? Houve grandes alterações ou não? É sim, em termos mobile, os sites devem ser construídos para mobile first. Mas no momento em que alguém me perguntar André, como é que estamos num negócio e eu preciso de KPIs? Ou seja, aquele que me diz exatamente se eu estou a vender ou se eu estou a ter mais leads qualificados ou não.